Tá legal. Vamos embora. Só porque eu admiro você não quer dizer que eu tenho que ser como você. Mas com base na sua definição do que faz alguém ser grande, eu tenho uma novidade. Eu nunca vou ser a melhor das melhores, nem uma Wonderbolt. Porque eu não posso voar. Era isso que queria ouvir? Mas mesmo que eu não saiba voar, eu posso fazer coisas incríveis. Tipo, amarrar meu carrinho num foguete de múltiplos estágios e saltar 22 carroças enfileiradas bem na frente da multidão delirante. Isso foi bem específico. É, porque é isso que ela vai fazer no show dessa noite. Princesas pagam meia. Traga as amigas. Escuta, Lu, tem certeza que é isso que você quer realmente? Certeza absoluta. E você não pode fazer nada pra me impedir. Tem razão. A vida é sua e você tem que tomar suas próprias decisões. Ótimo. Porque eu já tomei. Tá legal. Foi mal atrasar a gente de novo. Quem diria que os bolinhos da proeza super complicada da Escuta-Luz seriam tão complicados de azar? Oh, olha! Parece que toda a Boneyville tá aqui. Menos a Rainbow Dash. E agora, pra apresentar a pureza mais perigosa que já executamos, recebam sua destemida capitã... Lightning Dust! Em alguns instantes, o mais novo membro dos abusados descerá a jato daquele morro e subirá aquela rampa... E saltará sobre vinte e duas carroças pousando do outro lado... Inteirinha! Se tiver sorte... Vamos bater os cascos para meia dose de dinamite! Uhul! Uhul! Vamos ao mês! Uhul! Lightning Dust, eu tenho o que te contar. Eu criei o primeiro fã-clube dos abusados de equestre, até onde eu sei. Então, é uma grande honra, senhora. Posso te chamar de senhora? Se voltar desse salto, pode me chamar como você quiser. Uau! Isso parece... Perigoso? Não! Quer dizer, talvez um pouco. Alguém já testou isso antes? E qual seria a graça disso? Tem! Mas... Não tá pensando em dar pra trás, está? Não! Só imaginei como é beber por um canutinho. Você é a presidente do meu fã-clube, ou não é? É claro! É que... Você não gostaria de ser deposta por descumprir os meus desejos. Gostaria? Eu? Isso é possível? Acende aí! Ai, tá legal. Agora eu tô pensando em desistir. Tarde demais! Eu sei que devia deixar você tomar suas próprias decisões, mas não quer dizer que eu não possa dar uma passadinha e salvar a sua pele. Se eu soubesse que iria desistir, eu mesma teria feito esse truque. Ótimo! Então não vai ligar pra essa corda enrolando no seu casco. E vai pra sempre! Eu não ia querer que fosse diferente. Foi mal por entrar pros abusados. A Lightning não era quem eu pensava. Ela não se importou com o meu medo ou me colocar em perigo. Ela só queria um bom show, mesmo que isso me machucasse. Não é esse tipo de pônei que eu quero admirar. Sou eu que tenho que me desculpar com você, porque eu agi como se você não merecesse um fã-clube. Foi muita sorte ter alguém que me achasse o máximo. Mas não tem nada de legal em fazer você achar que nunca vai ser tão incrível quanto eu. Acho que é melhor cancelar o fã-clube dos abusados. Porque eu conheço um fã-clube que precisa de uns novos membros. O fã-clube da Rainbow Dash. Bem-vindos à primeiríssima reunião do mais novo fã-clube da pônei mais incrível e anteriormente subestimada de Ponyville. Com a sócia fundadora e presidente Rainbow Dash presidindo, este é o fã-clube da Esculpa Lou! Quer saber? A Rainbow Dash estava certa. Bisbilhotar seu próprio fã-clube não é nada estranho. Obrigado.